Pouco mais de uma hora da manhã, eu estava ali orando e meditando na Palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória muitas coisas que eu passei há um tempo atrás muito choro, muita tristeza, depressão, angústia e eu fiquei pensando assim que quantas vezes a gente passa por situações que a gente quer tirar com a mão e a gente não consegue, aí eu me lembrei da Palavra do Senhor que diz que por mais que nós andemos ansiosos nós não podemos acrescentar nada na nossa vida, no curso da nossa vida então se você está nessa situação, se você está com a sua alma perturbada começa a falar para a sua alma, quieta minha alma Salmo 131 a partir do versículo 2 está escrito Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor agora e para sempre espera no Senhor, confia no Senhor, vai passar vai passar, se você confia e espera no Senhor Ele vai te tirar dessa situação creia, busque o Senhor de todo o seu coração e você vai ver uma vida transformada que em nome de Jesus o seu cativeiro seja virado, transformado em nome de Jesus